Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, é dia de adoração, é dia de Deus, é dia de adoração, porque é todo dia, é dia de adoração. Então adore a Deus, como diz aquela canção, adore, 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 adore a Deus. Quero lembrar, queridos, que toda segunda-feira, 19 horas, e todo sábado, a partir desta semana, todo sábado, 18 horas, segunda-feira, 7 horas da noite, sábado, 6 horas da tarde, segunda-feira, 7 horas da noite, sábado, 6 horas da tarde, no Clube Nacional, a Grande Eucaristia de Cura e Libertação. Venha participar, venha participar. Final de semana chegando, graças a Deus, estivemos juntos, graças a Deus. Quero lembrar os amados que nós fazemos parte da Associação Jesus Leão de Judá, e também da Igreja Anglicana, nós somos da Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, porque foi lá que surgiu a Igreja, Ânglia é o antigo nome da Inglaterra, no tempo do Império Romano, então a Igreja Anglicana significa a Igreja da Inglaterra. Lá está a nossa Igreja Mãe, a nossa Igreja da Inglaterra. E nós somos anglicanos, portanto, estamos unidos espiritualmente à Igreja Mãe da Inglaterra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós fazemos parte da Associação Jesus Leão de Judá, e estivemos juntos, graças a Deus, pela Rede Paulista, durante toda uma semana, graças a Deus. E foi uma semana maravilhosa, porque nós aprendemos, nós estudamos, nós aprendemos sobre a vida história de Ismael, lembram, né? Capítulo 16, a história de Iagar e Ismael, começa no capítulo 16 do livro do Gênesis. Meu amado irmão, minha amada irmã, leia a Bíblia, meu querido, leia a Bíblia, seja você um cristão temente a Deus, um cristão apaixonado pelo Senhor, um cristão que ama a palavra, um cristão que conhece a Bíblia Sagrada. Não há outro livro, não há irmão, não há irmã, não há outro livro que pode conduzir você para o céu do que a Sagrada Escritura. Somente na Sagrada Escritura você encontra o caminho do céu. Somente aqui na palavra de Deus você encontra o caminho do céu. Então, diz a palavra de Deus que Abraão e Sara, até então Abraão e Sarai, né? A partir do capítulo 17 do Gênesis, Deus muda o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Então, Abraão e Sarai eram casados, não conseguiam ter filhos, Sarai não conseguia engravidar, mas diz a palavra de Deus que ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Ela permitiu que Agar se deitasse com o seu marido. Abraão, na idade de 86 anos, dá à luz ao seu filho Ismael, que era filho de Agar, não de Sara. Sara diz a palavra que Ismael nasce no capítulo 21 da palavra de Deus, a partir do versículo 9, diz a palavra que Ismael começou a caçoar, a zombar de Isaac. Sara, vendo a zombaria que seu filho estava passando, Ismael caçoando de Isaac, diz a palavra de Deus que ela fica revoltada, vai falar com Abraão, diz, olha, não quero mais essa escrava aqui, não quero mais o filho dela aqui, porque o filho dela, Ismael, não vai ser herdeiro juntamente com Isaac. Abraão, diz a palavra de Deus no versículo 14, levantou de madrugada, chamou Agar, chamou o menino, pegou o menino também, deu a Agar pão, deu a ela um odre de água, que o odre é um saco, é uma bolsa feita de pelo, geralmente de cabra, deu aquela bolsa, aquele odre cheio de água para Agar, deu pão, ela foi para o deserto de Berseba, ali acabou o pão, ali acabou a água, ela naquele desespero vendo seu filho com sede e com fome, colocou seu filho debaixo de um arbusto, com a distância de um tiro de arco de flecha, ela ficou lá chorando porque sabia que seu filho iria morrer, ela também morreria, é claro, mas mãe pensa mais no filho do que nela mesma, então ela estava lá sofrendo porque sabia que seu filho ia morrer, diz a palavra de Deus no versículo 17, que Deus ouviu a oração do menino, então mesmo lá, era um menino ainda, mesmo naquela situação de sofrimento e dor, Ismael estava orando a Deus, então meu amado irmão, Deus ouviu a oração do menino e o anjo do Senhor veio falar a Agar, Agar, não chore, o seu filho será abençoado, será o pai de uma grande multidão e você verá Deus honrando o seu filho também, diz a palavra de Deus no versículo 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu Agar um poço de água e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz, ou seja, ela bebeu da água e deu ao seu filho também, meu amado irmão, Deus fez surgir no meio daquele deserto um poço de água, meu querido, minha querida, Deus abençoou Ismael, Ismael é considerado o pai dos árabes, o povo árabe tem em Ismael o seu pai, assim como Isaac para nós é o nosso pai, para o povo árabe daquela região da Arábia, aquela região ali, onde ele se estabeleceu, Ismael, daí vem os ismaelitas, então os ismaelitas são, o Ismael é o chamado pai do povo árabe, dos árabes e como Isaac é o pai do povo judeu, do povo de Israel, Ismael do povo árabe, Isaac do povo judeu, como nós somos descendentes dos judeus, a nossa fé vem do judaísmo, Jesus Cristo era judeu, Maria, a mãe de Jesus era judia, José, o pai adotivo de Jesus era judeu, os apóstolos todos eram judeus, ou seja, todos eram judeus, então quando Jesus ele funda a igreja, quando Jesus ele chama os apóstolos para se fazerem parte da igreja do Senhor, o que diz a palavra de Deus, nos ensina a palavra do Senhor, nós herdamos o judaísmo, então para nós, Isaac é o nosso pai na fé, assim como Ismael é o pai dos árabes, Isaac, Abraão, Isaac e Jacó é o pai dos judeus, como nós somos descendentes dos judeus pela fé, Abraão é nosso pai na fé, em Romanos 4,16, diz claramente que Abraão é nosso pai na fé, então como nós somos descendentes de Abraão, Isaac se tornou ao nosso pai, mas Deus honrou também Ismael, Ismael também era filho de Abraão, tanto que para o povo árabe, para o povo muçulmano, na sua grande maioria, povo árabe, porque também tem os árabes cristãos, nós somos minoria, é um pequeno grupo de cristãos também árabes, mas a grande maioria dos árabes é muçulmana, então para eles Abraão, Ibrahim, que eles falam de Ibrahim, Abraão é também o pai na fé deles também, como também para o povo judeu, Abraão e Ismael para os árabes, Abraão e Isaac para os judeus, para nós cristãos pela fé, Abraão, Isaac e Jacó, Deus honrou aquele menino, Deus vai honrar você também, meu amado irmão, minha amada irmã, muito obrigado pela sua fidelidade, tá bom, um dia nessa semana, foi uma semana muito bonita, graças a Deus, eu espero que Deus tenha honrado muito você durante essa semana, em nome de Jesus de Nazaré, e não esqueça, conheça a nossa associação Jesus Leão de Judá, www.webtveleãodejudá.com.br, conheça também a nossa livraria, pois é, nós temos a nossa livraria com bíblias, CDs, livros para edificar sua fé, camisetas, enfim, muita coisa linda, óleo de unção, o kit das sete unções, que é importante, o kit das sete unções, você encontra na nossa livraria, você encontra o kit das sete unções, para cada dia da semana, a unção específica, tá bom, nossa livraria, Rua da Várzia, 969, ali na HP Ama, em Jundiaí. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do Dia. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que bom, estive com você durante toda a semana, graças a Deus, muito obrigado, viu, pela sua fidelidade, pelo seu carinho, pela sua audiência, que muito nos honra, todos nós que fazemos aqui a nossa querida TV Rede Paulista, muito obrigado mesmo, Deus abençoe você, eu oro por você, meu amado, meu amado, minha amada, em nome de Jesus de Nazaré, Deus abençoe muito, viu, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os seus sonhos, os seus planos, que Deus possa abrir a porta para você, a porta da prosperidade, da benção, da cura, da libertação, aquele milagre que tanto você necessita, que o Senhor Jesus, ele possa realizar, tá bom, Deus abençoe muito, muito mesmo, eu fico muito feliz realmente, em ter ficado com você e você permitiu que eu entrasse aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja agora, com a palavra do Santo Evangelho, muito obrigado mesmo, eu espero que esse programa tenha feito bem para você e esteja fazendo bem para você, eu espero mesmo, viu, porque é o nosso propósito, evangelizar, que cada mais pessoas conheçam a Jesus, o leão da tribo de Judá, aqui nós não pregamos doutrina, aqui nós não pregamos igreja, placa de igreja, aqui nós não pregamos, mas de maneira alguma, aqui nós pregamos o Evangelho, aqui nós pregamos a palavra de Deus, creia na palavra, ande na palavra, medite na palavra, procure uma igreja onde o Evangelho é pregado, procure uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, não procure a igreja mais perto da sua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia, guarde essa frase, não procure a igreja mais perto da sua casa, porque talvez aquela igreja mais perto da sua casa, não seja a igreja onde esteja sendo pregado o Evangelho, como ele deve ser pregado, a autoridade do Santo Evangelho, a autoridade da palavra santa do Senhor, não procure a igreja mais perto da sua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia, tá bem? Então quanto mais a igreja está perto da palavra, ela vive da palavra, ela prega a palavra, mais essa igreja com certeza é a igreja de Jesus, tá bem? Deus abençoe muito e quero convidar você, meu querido, minha querida, não importa qual religião, não importa qual igreja, placa de igreja não salva, algumas pessoas acham que a igreja salva, não salva não, quem salva é Jesus, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A grande pergunta daquele carcereiro na cidade de Filipos, aquela pergunta que ele fez a Paulo e Silas, a resposta é uma só, ele perguntou o que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu assisti um filme maravilhoso esses dias chamado Deus não está morto e entre tantas cenas maravilhosas que eu chorei muito naquele filme porque é um filme muito emocionante, mas há um momento lá, só vou contar isso para você, tá bom? Para despertar o seu desejo também de assistir este filme tão bonito, Deus não está morto. É o momento que aquela jovem, uma jovem, ela entrega sua vida a Cristo, ela se converte a Jesus, ela se torna crente em Jesus Cristo. É uma cena linda, 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 de emoção profunda, quando uma alma se entrega, quando um coração se rende a Jesus, quando uma alma se rende ao Senhor Jesus. É lindo, é lindo. Renda-se a Jesus, entregue-se a Jesus, entregue a sua vida, entregue a sua família, entregue o seu sofrer, entregue tudo que você tem, tudo entregue nas mãos dele. Renda-se a Jesus, renda o seu coração a Ele, renda a sua alma a Ele, renda a sua vida a Ele e você será a pessoa mais feliz da face da Terra. Tenha certeza disso. Se você quiser conhecer a nossa associação Jesus Leão de Judá, a nossa paróquia anglicana, nós nos reunimos toda segunda-feira às sete horas da noite no Clube Nacional em Jundiaí, na Vila Arens. Toda segunda-feira às sete da noite. E todo sábado às seis e meia da tarde, às dezoito horas. Segunda às sete da noite. Sábado às seis e meia da tarde. Para a grande Eucaristia, a grande Ceia do Senhor, onde a Palavra de Deus é proclamada. Então, venha participar. Seja o nosso convidado, a nossa convidada especial. Tenha certeza disso. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje, no Santo Evangelho, nós temos aqui o Evangelho de São João, no capítulo 14. São João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. São João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6. Disse Jesus, Irmãos, primeiro lugar, Jesus começa o capítulo 14 de São João, acalmando, aquietando o meu coração e o seu coração. Acalmando o meu coração e o seu. Não se perturbe o vosso coração. Crê-lhes em Deus. Crê-lhes em mim. Crê em Deus. Crê em Jesus. Lembra o que ele falou no Evangelho de São João, no capítulo 13, no versículo 19, quando ele diz, Eu sou. Eu sou. E quando foi que Deus revelou assim a Moisés? No capítulo 3, versículo 14, do livro do Êxodo. Quando Moisés perguntou, Quem és tu? Qual o teu nome? Para que eu possa falar aos hebreus. Qual foi a resposta? Deus falou, Eu sou Yavé. Eu sou aquele que sou. Eu sou Jeová. Yavé, Javé ou Jeová. Então, hoje, o que Jesus nos ensina aqui? Crê-lhes em Deus. Crê-lhes em mim. Porque ele e o Pai são um só. Lembra aquela passagem bonita de João 10, versículo 30, quando ele diz, Eu e o Pai somos um. Então, ele diz aqui, olha, Crê-lhes em Deus. Crê-lhes em mim. Crê-lhes em Deus é crê-lhes em mim. Crê-lhes em Deus é crê-lhes em um filho. Quem crê no filho, crê no Pai. Quem vê o filho, vê o Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você na casa do Pai. Ele falou, Vós sabeis o caminho para onde eu vou. E Tomé diz, Senhor, nós não sabemos por onde vais. Como vamos saber o caminho? E Jesus, ele faz essa grande afirmação. Que deve ser a minha afirmação e a sua. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Salvação somente em Cristo. Não há outro caminho para o céu a não ser Jesus. O caminho para o céu não é São Miguel. O caminho para o céu não é a Virgem Maria. O caminho para o céu não é São José. O caminho para o céu não é o Papa, não é o reverendo, não é o seu pastor, não é o seu bispo, não é o seu missionário, não é o seu coordenador. O caminho para o céu é um só. Ele diz, eu sou o caminho. Ele usou o artigo definido o caminho. Não um caminho. O caminho. Por isso que eu não aceito uma frase que alguns costumam repetir, dizendo assim, ah, todas as religiões são boas, todos os caminhos levam para o céu. Está errado. A palavra de Deus é clara. Jesus respondeu-lhes, eu sou o caminho. Se você deseja entrar no céu, e eu creio que você deseja, porque o maior desejo meu e seu deve ser a vida eterna, porque essa vida vai passar e passa muito rápida. Jesus é o caminho. Abre o seu coração para Cristo. Entregue a sua vida a Cristo e você irá para o céu. Ele é a verdade. Não existe verdade fora de Cristo. E Ele é a vida. Quanto mais você tem Jesus no coração, mais vida você tem dentro de si. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua audiência. Muito obrigado. Muito nos honra. Tenha certeza disso. Foi maravilhoso passar essa semana junto com você, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Quero lembrar que amanhã, sábado, 18h30, seis e meia da tarde, no Clube Nacional, a Santa Eucaristia Dominical já. Dominical. A Missa Dominical na Casa do Senhor, no Clube Nacional. Deus abençoe. Um beijo no coração. Que Jesus abençoe você. Que o anjo do Senhor acampem ao seu lado. Abençoado no final de semana. E juntos amanhã, 18h30, no Clube Nacional. Até lá, se Deus quiser. Eu vou lá, se Deus quiser. Então, eu vou lá, se ALEX continuation. E que Deus quiser.